E aí gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano, sou proprietário da Asa Ativos Militares e hoje eu estou aqui na formatura, com a aspirante do Jair. Tudo bem Jair? Tudo ótimo, graças a Deus. Veja bem-vindo à Força Aérea Brasileira. Obrigado, obrigado, obrigado. Jairão, vamos lá. Como é que se conheceu a ASA? A ASA conheci propriamente com uma apresentação do senhor, que o senhor fez aqui pra gente aqui. E além disso também, pelos demais colegas também, que já sabiam que existia a ASA, eles deram todo o posicionamento dos bizus, né? Quando a gente precisasse, a gente poderia procurá-lo lá e realmente nós fomos muito bem assessorados, né? Com todas as orientações que nós tivemos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jair. Quando vocês entram no curso, né? O curso deles é muito puxado em questão de horário, né? Sim. Então quando você sai, não tem loja aberta, tudo fechado. Tudo fechado. Esse horário de julgamento da ASA, que a ASA joga o horário pra 10 horas da noite, isso ajuda o aluno, cara? Ajuda e muito. Porque realmente o nosso horário aqui é um horário muito restrito. Então normalmente nós somos liberados por volta de 6 e meia, 6 e meia, 7 horas. Então esse horário estendido pra gente foi fundamental. Conseguimos resolver muitas panes que tivemos na hora por conta do horário. Que se fosse mais cedo, certamente não conseguiríamos. Final de semana também, né? Até o sábado e domingo também. Final de semana também, realmente, foi um atendimento excelente, excelente, muito bom. Ajudou muito. Beleza, Jair. Agora em relação à farda que se adquiriu, os produtos da ASA, né? A qualidade. O que você pode comentar para isso? Olha, produtos de excelente qualidade. Todos, todos os produtos, está excelente. Até fazendo uma comparação até mesmo aqui com outros fornecedores, está de excelente qualidade. Todos, todos muito bem atendidos. Beleza. Agora, Jair, vamos lá. A questão a gente está, a gente tem uma sede, né? Vocês estão aqui cursando na Universidade da Força Aérea. É a nossa sede na esquina, né? Sim. Essa questão, você tem uma empresa aqui dentro do estado, né? E aqui mesmo, pertinho. Isso facilita o dia a dia do aluno aqui? Facilita. Facilita muito. Até porque, pela proximidade tão grande, né? Não se toma muito tempo até chegar à empresa. E, como foi mais uma vez, a gente está sempre bem assessorado. Então, beleza. Agora, para fechar, e aí? Você indica a ASA para os seus colegas do ano que vem queiram seguir seus passos? Certamente, eu indico a ASA pelo seguinte. Pela presteza, né? De todos, todos fomos muito bem atendidos. E também, justamente, pela qualidade dos produtos que são oferecidos para todos nós. Tá, beleza. Jair, um forte abraço aí. Obrigado. Bom, gente, é isso aí. A gente vai terminando esse vídeo aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.